E aí, fala eu! E hoje eu vou fazer um load da Hatsumi Mix Que eu digo... Essa é a Hatsumi Mix É, eu não vou precisar da vida dela, então... Agora eu vou ver... 3, 2, 1, 4 O canal não pode dar para o Pride! Tchau, pessoal! Ou... Vê a Rua, ele é! Um... 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 Eu, eu, eu.... Eu, eu, eu... Eu... Puto, eu... Um... 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 ... Um... 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 Eu acho que esse novo joguinho é de graça, se não que eu tô pegando aqui, né? Esse é o meu negócio aqui. Ai, meu celular bugou, se não é a pedra aqui. Não, não vou fazer isso. Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, E aí, Mano, E aí, E aí, E aí,